Pois é, hoje vamos falar diretamente para você que mora aí em São José dos Campos. 2020, 2020. No ano de 2020, nós abrimos a nossa telinha para que a população pudesse parabenizar São José dos Campos pelo seu aniversário. E no ano de 2020, nós estávamos em São José dos Campos, no interior de São Paulo, comemorando o aniversário da cidade. Será que você também estava lá? Nós geramos a partir de São José dos Campos, no interior de São Paulo, para o mundo todo. 2020. A rádio e TV imprensa sempre se orgulhou de ter como seu eslogan, todos falam aqui. E abrimos para a população e para diversas personalidades aproveitarem. Será que você também estava lá? Quem foram as pessoas que entraram conosco no ar e parabenizaram São José dos Campos? Será que você está na telinha? Veja se a sua carinha também vai aparecer na tela. Antes de você se lembrar, eu peço para você se inscrever aí no nosso canal. Para você que gosta de recordar, coloque seu joinha e vem recordar comigo. Obrigado São José dos Campos por fazer parte da tua história. Parabéns São José dos Campos! Parabéns São José dos Campos pelos 253 anos! Orgulho de ser joseense! Pujante São José dos Campos! Parabéns! 253 anos! São José dos Campos completando aí 253 anos! Parabéns! E muito obrigado por nos acolher também! Desejo a todos os joseenses e a nossa cidade feliz aniversário! Parabéns São José dos Campos! Parabéns! Ao nosso povo de São José dos Campos, né Guilherme? Parabéns, né? Parabéns São José dos Campos! Pelos 253 anos! Sou nascido em São José dos Campos! São dois orgulhos! O de nascer em São José e ser o filho do doutor Altíssimo Ondas! Oi Ferreira, tudo bem? Obrigado pelo convite! É uma honra poder estar aqui dando os parabéns para São José dos Campos! Essa cidade tão acolhedora que nos recebeu tão bem e permitiu a criação de nossos filhos, a nova geração de joseenses e uma cidade que tem uma excelente qualidade de vida, oportunidade de trabalho e de crescimento profissional! Parabéns São José dos Campos! Muitas felicidades, paz, saúde e arte! Obrigada por ter acolhido a mim e a minha família! Parabéns! Parabéns São José dos Campos! Felicidades! Parabéns São José dos Campos! O aniversário é seu, tem 253 anos, mas o presente é nosso! Parabéns São José dos Campos! Parabéns São José dos Campos, que nasceu com a missão de cuidar das pessoas no período sanatorial e continua até hoje! Parabéns São José! Parabéns, juntos, vamos vencer mais essa! Parabéns São José dos Campos! 253 anos! Amo morar aqui! Parabéns São José! Eu amo essa cidade! Beline Roque na área, passando para desejar um feliz aniversário a São José dos Campos! Parabéns São José! Feliz aniversário para a nossa São José dos Campos! Estamos todos comemorando os seus 253 anos! Parabéns São José dos Campos! Parabéns! Parabéns São José! Parabéns! Parabéns São José dos Campos! Cidade acolhedora de oportunidades e ótima para se viver! Fico feliz por fazer parte dessa história! São José dos Campos! Como dizia o poeta, era em São José dos Campos e ainda é, minha terra querida! Parabéns São José! Parabéns pelo seu aniversário! Viva São José dos Campos! Parabéns, minha linda São José! Passando aqui para desejar um feliz aniversário à nossa amada São José dos Campos, 253 anos! Uma cidade construída por gente trabalhadora, por gente empreendedora, uma cidade que teve passado, tem presente e tem pela frente um brilhante futuro! Olá amigos, tudo bem? Passando aqui para comemorar e partilhar essa data tão especial que é o aniversário de São José dos Campos, uma cidade que acolhe a todos, uma cidade que não para de crescer, uma cidade que é sinônimo de tecnologia e é muito bom a gente poder participar dessa história! Parabéns São José dos Campos, por mais esse aniversário! Muita arte e cultura para a nossa cidade! São José dos Campos, hein? 253 anos de tecnologia, de amizade, de carinho, recebendo pessoas de outras cidades, de outros estados, de outros países! Ei, São José! Parabéns! A Associação de Engenheiros e Arquitetos de São José dos Campos deseja à nossa cidade um feliz aniversário! Parabéns, São José dos Campos! Parabéns, minha querida São José dos Campos! A minha cidade do coração, a cidade que eu amo! Terras de boas oportunidades, terra próspera de gente muito boa! Eu sinto muito orgulho de pretencer a essa terra e parabéns a São José dos Campos e aos joseenses! Estou passando aqui para desejar também um feliz aniversário para a querida São José dos Campos! Completando mais um ano de existência, está ficando cada vez mais bonita, então parabéns! Parabéns, São José dos Campos! A São José dos Campos, que eu escolhi como cidade do coração, quero dar os parabéns nesse seu aniversário! Parabéns, minha querida São José dos Campos! Parabéns, São José dos Campos! Cidade onde eu nasci e fui criado! Vamos comemorar! Parabéns, São José dos Campos! Parabéns, São José! Parabéns, São José! Feliz aniversário! Parabéns, São José dos Campos! Hoje é dia de declarar meu amor pela cidade. Obrigado por me acolher de braços abertos e me tornar parte do seu povo. Temos muito o que comemorar porque a nossa cidade é nossa. Olá, pessoal! Eu estou aqui para desejar um feliz aniversário para São José dos Campos, minha cidade de Natal, cidade do meu pai, que eu amo tanto. Um beijo a todo mundo de São José dos Campos! Parabéns, São José dos Campos, pelo seu dia! Parabéns, minha querida São José! Feliz aniversário! Parabéns, São José! Parabéns! Feliz aniversário, São José! É com grande alegria que ocupa esse espaço da sua rádio para desejar a todo o povo de São José dos Campos um feliz aniversário. Um feliz aniversário para a cidade mais pujante do Vale do Paraíba. Como cronista esportivo, nós já estivemos em quase todas as cidades do Estado de São Paulo acompanhando o São José Esporte Clube, fora do Estado de São Paulo também. E é unânime. Em todas as cidades onde nós chegávamos, onde nós vamos ainda, há um respeito muito grande por São José dos Campos. Os nossos coirmãos, eles admiram essa cidade pela sua riqueza, pela sua pujança, pelo seu povo e pela sua beleza. Então, eu sinto orgulhoso em ir lá fora dizer eu sou de São José dos Campos. Olá, amigos de São José dos Campos. Um grande abraço para vocês. Feliz aniversário. 253 anos, não é para qualquer um, né? Cuidem bem do banhado, cuidem bem do parque da cidade. Saúde e paz para todos nesse momento que vivemos. Muita paz. Feliz aniversário, São José! Falar do aniversário de São José dos Campos é falar de sua gente, que trabalha dia a dia para construir uma cidade linda para se viver. Vamos juntos, trabalhando e construindo um futuro melhor para as nossas gerações. Bom mesmo a viver em São José. Parabéns, São José. Feliz aniversário. Gente, eu estou passando por aqui para parabenizar a cidade de São José dos Campos pelos seus 253 anos. Parabéns, São José. A cada ano que passa, você está mais linda. Parabéns, São José, pelo aniversário. Olá, meus amigos. Eu e minha família desejamos um feliz aniversário para a cidade de São José dos Campos. Parabéns, São José dos Campos. Hoje a gente comemora 253 anos da nossa cidade, um orgulho muito grande. E a vocês todos e a toda a população de São José, eu deixo o meu abraço e a minha respeitosa continência. Deus abençoe a todos nós que aqui vivemos, moramos e temos nossas famílias. Feliz aniversário, querida São José dos Campos. Parabéns, São José dos Campos. Parabéns aos seus trabalhadores que todo dia constroem nossa cidade, com seu suor e suas vidas. Olá, amigos. Aqui, Eros Fidelis da Portela. Quero desejar meus parabéns a São José dos Campos por seus 253 anos. Que coisa linda. Parabéns a São José dos Campos e a toda a população. Parabéns, São José. Parabéns, São José dos Campos. Feliz aniversário. Parabéns a São José dos Campos, como dizia o saudoso professor Álvaro Gonçalves, a cidade que mais cresce no Vale do Paraíba. Família Souza aqui reunida para mandar um ótimo, um grande, um enorme parabéns para a nossa cidade. Por responsabilidade. Feliz aniversário, São José. Olá, Ferreira Leite. A você que nos acompanha na TVI, é um prazer estar aqui com vocês no dia do aniversário da cidade. Para mim, tem sido uma missão especial, uma missão dentro da missão. Deus me deu a oportunidade de ser prefeito de São José dos Campos e agora ser prefeito no momento de pandemia. Uma dificuldade ainda maior. Isso está acontecendo com todos os prefeitos do mundo inteiro. E agora estamos no dia do aniversário da cidade. Temos sim que comemorar junto com a nossa família, comemorar a evolução que a cidade teve nos últimos anos. e poder juntos, nesses 253 anos, desejar a cada um de vocês, a cada cidadão de São José dos Campos, um aniversário da cidade com muita alegria e nos preparando para que a gente possa comemorar o aniversário de número 254 com mais alegrias, com as atividades de volta, com a economia voltando aos patamares que nós devemos voltar. Portanto, conto com você para que nos ajude, para que nos próximos meses e no próximo ano, a gente possa ser exemplo mais uma vez nesta saída desta pandemia que o mundo vive. Então, quero aqui aproveitar a oportunidade e convidar você para que juntos a gente continue construindo as cidades dos nossos sonhos. Parabéns, São José dos Campos, aos 253 anos. Feliz aniversário, São José dos Campos! Parabéns, São José dos Campos, pelos 253 anos! Parabéns, minha querida, São José dos Campos, pelos seus 253 anos, a qual eu tenho muito orgulho de ser joseense. Parabéns e feliz aniversário, minha cidade, São José dos Campos! Olá, queridos amigos de São José dos Campos! Eu sou o Fulvio Estefanini e quero dar parabéns à cidade de São José dos Campos e a toda a população pelos 253 anos de vida! Parabéns! Parabéns pelo seu aniversário! Viva São José dos Campos! São José dos Campos, de coração! Feliz aniversário! Parabéns, São José dos Campos, para mais uma primavera! Parabéns, São José dos Campos, que a nossa cidade continua crescendo! Para a nossa cidade, São José dos Campos, eu tiro o chapéu! Parabéns, São José, pelo seu aniversário! Bom mesmo em viver em São José! Hoje, quero parabenizar essa cidade tão acolhedora que completa 253 anos! São José dos Campos! Quem por aqui passa, fica! Parabéns, São José dos Campos, cidade que acolheu a mim e a minha família! Olá, amigos da rádio e TV Imprensa! São José dos Campos, 253 anos! Parabéns, São José! Parabéns à capital do vale! Feliz aniversário, São José dos Campos! Feliz aniversário, São José dos Campos! Parabéns, São José! Parabéns, pelo seu aniversário! Olá, Ferreira Leite! Prazer estar com você aí! Mandando hoje aquele feliz aniversário para essa cidade que também nos acolheu! Aqueles não só os que nasceram, mas os que vieram para cá! Feliz aniversário, São José dos Campos! Parabéns, São José dos Campos! A cidade que eu escolhi para viver! A cidade que mora no meu coração! Feliz aniversário! Parabéns, São José dos Campos! Um abraço da dupla José Luiz e Alessandro! Parabéns, São José dos Campos! Parabéns, pelos seus 253 anos! Parabéns! Parabéns, São José dos Campos! Minha musa inspiradora! Nesse aniversário da cidade de São José dos Campos, meu cumprimento vai para o Joséense! Foram seus habitantes que construíram essa magnífica cidade com seu esforço, com seu trabalho extraordinário e com uma visão de futuro! São José dos Campos orgulha não só seus habitantes, mas todo o Brasil, pelo muito que já realizou de avanços na ciência, na tecnologia, na qualidade do trabalho dos seus habitantes! No aniversário de 253 anos de São José dos Campos, eu quero homenagear e agradecer você, morador e moradora da nossa cidade, que é o verdadeiro ponto de apoio na construção e no desenvolvimento, e que faz com que a cidade seja o que ela é, a capital do Vale do Paraíba! E aí, pessoal, tudo bem? Julinho Ribeiro, da Nativa FM. Eu estou aqui para parabenizar a nossa cidade, São José dos Campos, 253 anos de oportunidades! Um prazer muito grande estar com vocês aqui, nesse aniversário de São José dos Campos, 253 anos da nossa história! Aliás, Ferreira, quero parabenizar você, viu, pela locução maravilhosa no vídeo que a Câmara fez, falando os causos de São José, a história de São José dos Campos! Parabéns, Ferreira Leite! Parabéns, São José dos Campos! Parabéns, São José dos Campos! Eu amo essa cidade! Feliz aniversário, minha cidade querida, São José dos Campos! Uma cidade que brilha! São José dos Campos, um feliz aniversário! Parabéns, minha querida, São José dos Campos! Feliz aniversário, luz dos olhos meus, São os meus ardentes votos, Feliz aniversário pra você! Hoje é aniversário da nossa cidade, de São José dos Campos, eu, Leila Moreno, cantora e atriz natural dessa cidade linda do Vale do Paraíba, que eu amo de paixão, vim aqui desejar um feliz aniversário! São José dos Campos, São Paulo, cidade linda, acolhedora, a cidade que eu escolhi pra morar! Parabéns, São José dos Campos, pelo seu aniversário! Parabéns! Olá, amigos da TVI! Quero cumprimentar o povo de nossa cidade pelos seus 253 anos! Mais uma vez, mostramos que com muito trabalho e muita coragem, conseguimos superar as nossas adversidades! Parabéns, São José dos Campos! Parabéns, São José dos Campos! Cidade linda! Parabéns, São José dos Campos! Feliz aniversário! Parabéns, Parabéns, São José dos Campos! Feliz aniversário! Feliz aniversário, cidade maravilhosa! Parabéns, São José, pelos seus 253 anos! Parabéns, São José! Feliz aniversário! Parabéns, São José dos Campos! Feliz aniversário, São José dos Campos! Feliz aniversário, toda a minha família que reside aí! Feliz aniversário, Ferreira Leite, meu grande amigo! Feliz aniversário, muitas festas para todos nós, muitas esperanças, muitas alegrias! Um grande abraço! Parabéns para todos nós! Parabéns, São José! Parabéns, em especial, aos seus trabalhadores que fazem essa cidade ficar de pé todos os dias! Parabéns, São José dos Campos! Feliz aniversário! Faltando poucos dias para completar 209 anos, foi quando eu cheguei aqui, essa cidade maravilhosa que me acolheu, casei com uma joseense e criei três filhos maravilhosos. Hoje, 54 anos depois, uma cidade de 73 mil habitantes explodiu para quase 800 mil. Amo essa cidade! Parabéns, São José dos Campos, pelo seu aniversário! Parabéns, São José dos Campos, pelo seu aniversário! Celebro junto com o povo joseense essa data com muita alegria, porque essa cidade marcou a minha vida e sempre está na boa lembrança no meu coração! Parabéns, São José dos Campos! Feliz aniversário, minha São José dos Campos! Parabéns, São José dos Campos! Feliz aniversário! Parabéns, São José dos Campos! Estão vendo esse céu lindo aí atrás? Esse céu é o céu da cidade que eu amo! São José dos Campos, parabéns! Olá, olá, olá! Que prazer, que prazerasso de cumprimentar essa belíssima cidade, São José dos Campos, pelo seu aniversário! Eu, Patrick de Mão, estou junto, junto, adoro essa cidade, adoro as pessoas que moram nessa cidade! Parabéns, parabéns, muitos parabéns! Eu, Patrick de Mão, desejo a São José dos Campos! Tchau, tchau! Olá, olá! Parabéns, São José! Parabéns, feliz aniversário! Parabéns pra vocês! É neste momento que queremos estarmos juntos com todos vocês! Quero deixar aqui um grande abraço e desejar felicidades e esperança pra esse povo que luta e constrói a riqueza desse país! Parabéns, São José dos Campos, pelos 253 anos! Parabéns! São José dos Campos, completando seus 253 anos! Parabéns, São José! É uma cidade maravilhosa, que eu escolhi para morar e eu só posso lhe desejar um feliz aniversário! Parabéns, São José dos Campos! Bom dia! Parabéns, São José dos Campos, pelo seu aniversário! Ótima cidade para se viver! Fala, Ferreira! Um abração a você! Um abração porque hoje é dia de São José dos Campos! Parabéns, São José! Valeu! Essa cidade cresce sempre! A cidade que a gente está junto dela está sempre crescendo! Parabéns, São José! Um abraço, Ferreira! Das muitas mentes brilhantes desse país, muitas são daqui! Cresceram ouvindo o som da Viola e do Bem-te-Vir! São José, cidade querida! Feliz aniversário! Olá, pessoal! Quero deixar aqui o meu abraço à nossa querida São José dos Campos, pelos seus 253 anos de aniversário! Uma das melhores cidades do estado de se viver! Quero deixar aqui o meu abraço a todos! Parabéns, São José dos Campos! 253 anos! Olá, Ferreira! Eu gostaria de parabenizar São José dos Campos por mais um aniversário, 253 anos de progresso, de carinho, de receber as pessoas e dar oportunidade para crescer aqui em São José dos Campos com toda essa população maravilhosa! Parabéns, minha querida São José! Feliz aniversário! Hoje estou aqui para parabenizar a minha, a sua, a nossa cidade de São José dos Campos! Parabéns, São José, pelos seus 253 anos! Parabéns, querida São José dos Campos, pelo seu aniversário de 253 anos! Parabéns, São José! Parabéns, São José dos Campos, a minha cidade querida! Aniversário de São José dos Campos, que ótimo! Ela foi justamente no século XVI que ela tornou-se a aldeia, chamada Aldeia do Rio Cumprido. Foi justamente criada pelos jesuítas e o seu ponto inicial foi justamente na matriz, tá? Hoje é uma cidade que teve um pulo muito grande de progresso. Nós chegávamos aqui em 1971, a cidade tinha 10 prédios e 10 andares, hoje tem mais de 600. Ela tinha 120 mil habitantes, hoje está beirando os 800. Parabéns, São José! Olha aí, meus queridos amigos São José dos Campos, meu querido amigo Ferreira Leite, olha, eu quero mandar um beijo muito carinhoso a todos vocês, meus parabéns, né, pelos 253 anos. São José dos Campos é uma cidade que eu curto demais e é uma cidade que eu tive sempre um carinho muito grande. Em nome do Grupo Nova Era, eu, presidente Sônia Reis, quero parabenizar a nossa cidade de São José dos Campos pelo seu aniversário no dia 27 próximo. Parabéns, São José dos Campos, pelos seus 253 anos, eu amo viver aqui. Aqui quem fala é o tio Marino, quero parabenizar todo o povo joseense por esta data festiva. Desde a minha chegada, o acesso do Campeonato Paulista e o Brasileiro da Série A. Colocamos a água na elite do futebol brasileiro, formamos um grande time e uma grande família. Tenho uma filha joseense e muito me orgulho por ter o título de cidadão de joseense. Parabéns, São José dos Campos, pelos seus 253 anos e parabéns aos joseenses nativos e de coração que a cada dia, com sua determinação, transformam essa cidade em uma cidade melhor ainda para se viver. Feliz aniversário, São José dos Campos. Feliz aniversário, São José dos Campos. Olá, o que é São José dos Campos para mim? É a minha casa. Bem, eu nasci em São Paulo e já morei em diversos lugares. Primeiro porque meu pai é ex-bancário e era sempre transferido. E depois, quando adulta, por conta das minhas opções profissionais. Mas é na casa da gente que a gente é quem a gente é de verdade. É onde a gente busca fazer o bem, onde a gente se relaciona e também onde a gente reclama. Mas é amor. Parabéns, São José dos Campos. Feliz aniversário. Parabéns, São José dos Campos, pelo seu aniversário. Quero dizer que é muito gratificante morar numa cidade no qual você viu que ela cresceu, que ela evoluiu, que ela está sempre na frente, né? Temos grandes empresas, grandes indústrias de exportação. Uma cidade, uma das cidades maravilhosas de se viver do Brasil. Então, eu sou muito grata por ser joseense, muito grata por viver nessa cidade. Quero parabenizar a todos os joseenses pela passagem do aniversário da cidade. Que Deus abençoe a cada um. Parabéns. Parabéns, São José dos Campos. Parabéns, São José dos Campos. É um orgulho viver na melhor cidade do Brasil. Parabéns, São José dos Campos, pelos seus 253 anos. Cidade linda que eu amo. Oi, Ferreira Leite, aqui quem fala é o Vanderlei Cardoso, seu amigo Vanderlei Cardoso. Queria aproveitar essa oportunidade para mandar um abraço à cidade de São José dos Campos, que está completando 253 anos. Parabéns a você, nessa data querida. Muitos anos para todo mundo aí, muitas felicidades. Um grande abraço. Parabéns, São José dos Campos. Parabéns, São José dos Campos. Amo essa cidade. Uma cidade que é acolhedora, apaixonada. 34 anos de carreira. WR, um beijo fashion a todos vocês que fazem essa cidade ser maravilhosa. Feliz aniversário, São José dos Campos. A nossa capital do vale que todo mundo tanto ama. Aqui é o Morumbi. Parte da cidade, mãe, acolhedora. Parabéns, São José dos Campos. Alô, Ferreira Leite, aqui é Zeg Murici. Parabéns, São José dos Campos, um dos grandes celeiros da música no Brasil. Parabéns, São José dos Campos, dos seus 253 anos. Aqui nasci e agradeço a Deus por isso. Passei três fases, sanatorial, industrial e tecnológica. E agradeço a Deus por isso. Parabéns a todos vocês. São José dos Campos, a minha cidade. Parabéns pelos seus 253 anos. Alô, São José dos Campos. Meus parabéns. Um abraço da vila. Uh! Eu tive o privilégio de participar da gravação do vídeo comemorativo aos 253 anos de São José dos Campos. E aqui no nosso canal, você vai poder recordar comigo. Foi às margens desse banhado de mata verde que eu comecei a construir a minha história. Lá nos idos de 1767 a 253 anos. De uma pequena aldeia, me tornei vila. A vila de São José do Paraíba. De lá até hoje, mal sabia o quanto a minha trajetória iria mudar de um município predominantemente rural e tornaria referência na área da tecnologia e inovação. Uma cidade modelo que pensa e vive o futuro. Para chegar até aqui, passei por muitas transformações e gostaria de compartilhar algumas delas com vocês. Sejam muito bem-vindos. Eu sou São José dos Campos e essa é a minha história. Como já te contei, tudo começou em 1767. Eu cresci como uma pequena vila ao longo do banhado e ao redor da Igreja Matriz. A atual, construída em 1934, ocupa o lugar daquela que foi a primeira igreja erguida em meu solo. A primogênita não resistiu ao tempo e desabou em 1831, restando apenas o altar. A partir dele, a nova foi construída e continuo a lembrar a todos da minha origem. E já que estamos falando do meu passado, quem me conhece hoje, às vezes nem se dá conta que durante muito tempo fui um município rural e só ganhei o status de cidade, de fato, em 1864. O nome que tenho hoje surgiu um pouco mais tarde. Foi em 1871 que recebi o nome de São José dos Campos. E o meu primeiro bairro fica hoje na Zona Norte. É o bairro de Santana. A região começou a se desenvolver ainda no ano de 1869, a partir da construção da Igreja de Santana que leva o nome do bairro. Ainda foi em Santana que eu vi nascer o comércio local. Foi no bairro que foram registradas as minhas primeiras transações comerciais. Por falar em comércio, o mercado municipal que ocupa a região central também é bem antigo e tem 99 anos. Ele foi inaugurado em 1921, sendo construído no mesmo local onde ficava um antigo mercado que reunia os viajantes em busca de negócios. Ah, e como o tempo mudou minhas paisagens. Quem me acompanhou no início do século XX mal reconhece hoje alguns dos pontos mais tradicionais da região central, como a Praça Pão Supena, a famosa Praça do Sapo e a Rua XV. E também foi no início do século XX que eu ganhei o status de cidade sanatorial. Eram pra cá que vinham muitos doentes em busca de tratamento para tuberculose. Pessoas que chegavam aqui de trem, estação que hoje está desativada. Um dos marcos desse início é o Sanatório Vicentino Aranha. Construído em 1924, era um dos maiores centros para tratamento da tuberculose da América Latina. Hoje, quase 100 anos depois de ser inaugurado, o local dá espaço a um parque e atrai inúmeras pessoas em busca de tranquilidade ou de atividades físicas e culturais. Outro dos meus famosos parques também foi um sanatório. É o Parque Santos Dumont. Atualmente, a área que fica na região central agrega várias famílias. O nome é uma homenagem ao inventor Santos Dumont, criador do avião 14 Bis. E uma homenagem também à minha vocação tecnológica. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Ainda durante a fase sanatorial, me tornei uma estância climática e, a partir daí, recebi uma série de investimentos. Vi muitas ruas se tornarem avenidas largas e, pela primeira vez, fui dividida em áreas como sanatorial, industrial, residencial e comercial. Foi o pontapé inicial para que eu recebesse minhas primeiras fábricas, entre elas, a tecelagem Paraíba. A famosa fábrica que contribuiu para a minha expansão econômica e populacional foi desapropriada e, hoje, toda a área onde ela estava localizada se transformou em um parque. O Parque da Cidade. Com quase um milhão de metros quadrados, o local é a maior área verde situada em minha área urbana. Mas, falando em desenvolvimento, foi a partir dos anos 50 que comecei a me destacar no ramo da indústria. Em 1951, vi nascer uma das mais importantes rodovias do país, a Dutra, que me colocava em posição de destaque entre as duas principais cidades do país, São Paulo e Rio de Janeiro. Ainda nessa década, vivi um boom industrial com a chegada de fábricas nas áreas farmacêutica, de telefonia, de automóveis e de peças para a aeronáutica. E também foram nos anos 50 que aqui, em meu solo, foi fundado o ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Um dos primeiros passos para que eu ganhasse no futuro o título de cidade tecnológica e um dos berços da aviação do país. Claro que isso só foi possível na década seguinte, com a instalação do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do DCTA, Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, e da Embraer. Ao longo das próximas décadas, alcei voos ainda maiores e com a chegada do Parque Tecnológico em 2006, também me destaquei no ramo do empreendedorismo e inovação. E foi assim que eu fui me transformando, ganhando ares cosmopolitas e me tornei a maior cidade do Vale do Paraíba. Mesmo assim, há quem diga que não deixei de lado minhas origens mais pacatas do passado, que lembram bem as cidades pequenas do interior. Traço que ainda se faz presente em alguns bairros e também nos meus dois distritos, Eugênio de Mello e São Francisco Xavier. E eis aqui a minha história. Ao longo de 253 anos, eu me vi crescer, desenvolver e me tornar uma referência para todo o país. Mas tudo o que eu construí não seria possível sem a participação de todos os judeenses, dos que nasceram aqui e daqueles que são de coração. Hoje, o meu agradecimento é para cada um de vocês, cujo sucesso também se transformou no meu. E nos próximos anos, eu possa continuar a contar com o trabalho, o esforço e o talento de todos vocês. Afinal, o que é uma cidade sem o carinho e o amor do seu povo? do seu povo? O que é um povo? do seu povo? do seu povo? Obrigado.